o salve salve amigos da criptomoeda inscreva-se no canal e vamos acompanhar mais um assunto legal torne-se membro também seguinte para ser bem rápido direto né sei bem objetivo aqui nas palavras o que que estamos vendo aqui né menção aí aparece alguma das meme coins né aí basicamente o exército do babydodge basicamente comemorando aí a semana passada um dos mais mencionados tem pep floc no isso é certo se vai no que que não tem shiba evidentemente shiba na semana passada esteve na sua suprema 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 e eu feliz da vida né por shiba por né objetivo shiba e tal um zero agora mais tá o povo é shiba 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 né ou vou fazer uma aquisição Zinha aqui né mirando aí uns tempinhos à frente que shiba uma hora ele vai voltar quebrando tudo e o povo vai ou dei mole dei mole é claro que você deu mole né você tá aí dormindo rapaz aí o shiba no seu momento que parece que a gente tá acabou shiba acabou não carteira entrando em evidência camada 2 terminando a fase de teste né o jogo tá um fã da nft também é lanchonete tá em moda né shiba inu para o mundo com seu meta que tá chegando aí também então tem nada acabando né só faz parecer que acabou para depois super valorizar de novo tá e outras pessoas evidentemente vai ficar reclamando bom shiba não tá aqui porque tá com as outras moléculas ele bem parado tá tá naquele momento né naquele momento de ajudar o povo que quer se sentir realizado daqui a alguns anos o que não realmente eu vim do aí depois do estado na sua pb2 ganhou uma expansão inacreditável conseguiu se propagar no meio como um todo recebeu diversas listagens aí por isso que acabou aí até por uma boa gestão acabou e aparecendo em destaque bom pessoal o bloco já sabemos dois de com o bebê dos né então a gente vê a sequência aí de meme com que falamos bastante aí do ao longo da semana e realmente um dos mais mencionados são eles até